os dois o casal bombado os dois eles tem um hype próprio ali quando que vocês vão casar? o que tem a ver? uma coisa o cara jogou a pergunta mano mas a gente vai casar tipo acho que ano que vem a gente casa sério? sei lá soltei vamos casar bomba bom atenção porque eu pensei assim tem muito esse ano tem um ano inteiro né então pô ano que vem dali pro meio do ano um ano e meio daqui um ano e meio pô a gente já vai saber vocês já moram juntos não? mano mora tá ligado? tipo ela tem a casa dela eu tenho a minha casa você mora sozinha também? moro mas tipo a gente não dorme separado então tem dia que a gente trabalha vou pegar referência dos últimos 3, 4 dias pô trabalhei o dia inteiro em casa com a galera e aquela na casa dela acabava meu dia de trampo 8 da noite eu ia pra casa dela dormi na casa dela e vice-versa às vezes tem dia que ela grava na minha casa com os meus agenciados comigo com a minha irmã e ela já aproveita e dorme lá então tem esse lance é pouquíssimas vezes que a gente dorme separado é tipo uma ocasião ou outra tá ligado? tipo hoje é tipo tipo viajei caiu a bateria ali mas foi um efeito sonoro bom pra dar o efeito vamos casar vamos casar e aí a gente dorme junto todo dia tipo se não é na minha casa é na casa dela aí por exemplo tô viajando a gente tá separado mas voltando eu já vou pra dela ela vai pra mim a gente tá junto todo dia então não tem porque daqui um ano e meio continuar assim já casa logo dois filhos doze cachorros hype né já faz logo um filhão o mini jogo já põe pra brincar com o Gael acabou mano já dou um salve no Cris aí Cris já põe pra brincar com o Gael pior que meu sonho é ser pai mas eu tenho muita vontade de ser pai eu também tenho vontade de ser pai eu piro muito em ser pai e cara eu fico pensando eu já namoro há quatro anos ou quatro é chão né mano é chão já dá até pra casar já dá não eu preciso casar inclusive em breve ô mano mas é que tá você já namora há quatro anos mas quantos anos você tem? eu tenho vinte e oito mentira Renaldo fala a sua idade você falou que era nove e oito há pouco tempo e agora tá falando que tem vinte e oito tá bom eu tenho vinte e dois farei vinte e três em breve pois é o Joãozinho também tem vinte e três eu namoro há cinco anos e esse ano eu vou fazer vinte e sete então e eu sinto que eu tô na hora de casar assim dá pra segurar um pouco você dá pra segurar um pouquinho mas dois aninhos aí eu acho que vai aí eu vou tá com vinte e cinco é por aí pá é tal já casa já mora junto porque eu acho que assim casar é um rolê mais diferente né mano se aí é vinte e quatro porque tipo aquele pulinho pra vir um filho a qualquer momento é pesado mas nós vamos casar a vida eu acho que ia ser da hora o Joãozinho pai o cara já é todo empresário o cara já tem maturidade pra até quatro meninos mas isso que eu ia falar mano vocês vocês eu vou me incluir nesse meio também pelo causa do tipo de trampo que a gente tem a gente consegue ter maturidade se a gente consegue gerenciar tanto de coisa ao mesmo tempo e gerar um filhinho a gente consegue levar bem um casamento um relacionamento agora imagina tudo isso com um filho então vou esperar tá tudo 100% time de Free Fire tocando sozinho o Enaldinho vai ser meu sócio no time bom gente esse foi mais um corte do Enaldo Cast eu espero de coração que você tenha curtido esse corte se você quer ver o bate-papo completo o link tá na descrição pra você assistir todo esse bate-papo que foi muito da hora deixa o seu like se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa nos comentários quem mais vocês querem aqui no Enaldo Cast tchau 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 Tchau